A CIDADE NO BRASIL 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 Em 1889, Charles Leroy, um norte-americano de origem, chegou a Tallinn e se lançou desde um globo que não contou com a direção do vento e morreu ahogado dentro do paracaídas antes de que chegasse o salvamento. Então, a silhueta da cidade ao fundo e, antes, a direita, podemos ver um crucero atracado no muelle para cruceros da cidade. Um crucero grande hoje, mas há dias em que pode haver quatro desses barcos grandes. Então, antes de ayer estive o maior dos que vai visitar este ano, Tallinn, com 2.600 passageiros a bordo. Então, podemos dizer que a cidade, em grande medida, é muito popular para o turismo de cruceros, devido à sua situação geográfica, muito perto de Helsinki e perto de San Petersburgo, onde, por geral, os cruceros param duas noites. Ou seja, que a Tallinn se chega ou a San Petersburgo ou desde San Petersburgo, e que, graças a sua situação geográfica, por exemplo, o ano passado, a cidade recebeu a 460.000 visitantes, mais visitantes de os cruceros que habitantes tem a cidade. Em quanto a turistas que recebe Tallinn, se calcula em uns 3.500.000, o qual duplica a população de Estonia. Estonia tem uma população de 1.280.000 habitantes. Isto quer dizer que o turismo é uma indústria de primeira importância em Estonia. Não tanto os turistas dos cruceros, que no ano passado deixaram apenas uns 20 milhões de euros, claro, mais o que paga o barco, que isto não está no cálculo, e que é o maior benefício, não? Por atracar. Mas vemos também os ferris, há três agora em fila, que fazem o recorrido regular entre Tallinn e Helsinki, Tallinn e Estocolmo, Tallinn e San Petersburgo. Ou seja, que há um amplio movimento de passageiros através do porto, do porto, vemos de novo agora a direita e agora desde o frente, a Rusalca, ou a la sirena, de Amandus Adamson, que é o nome do autor deste monumento. Um importante escultor estonio de comienzos do siglo XX. Legenda Adriana Zanotto